Fala seus alienígenas, bem-vindo ao Clube Fla News. Gabigol manda recado para o Pedro e a torcida vai à loucura, mas antes de entender essa história, deixe seu like para ajudar no crescimento do canal, e fique até o fim do vídeo, ou seu filho vai virar um vascaíno. Entenda o segredo por trás da evolução do Flamengo lendo o livro, Flamengo Confidencial, de Vinícius Gaspar, leia de graça através do Kindle Unlimited, tudo isso pelo link da Amazon na descrição. O mais querido terminou o ano de 2022 com dois títulos importantes, a Copa do Brasil e a Libertadores, sob o comando de Dorival Júnior. Após a lesão de Bruno Henrique, Dorival precisou encontrar uma forma de incluir Gabigol e Pedro na equipe titular, o que acabou resultando na consolidação de Pedro como atacante na marca de mais de 25 gols no ano. Com a saída de Dorival, a chegada de Vítor Pereira e as despedidas de Diego Ribas e Diego Alves, houve mudanças na numeração das camisas do Flamengo para a próxima temporada. Gabigol se tornou o novo camisa 10 e Pedro passou a ser o novo camisa 9. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Gabigol brincou com a mudança de numeração de Pedro ao dar uma assistência para ele durante os treinos e escreveu, que era um 9, bolado, fazendo referência a uma paródia que exalta as qualidades do atacante, conhecido como Juan Keixudo. Qual sua expectativa para o ataque na próxima temporada e deixe nos comentários a sua opinião. Mas isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras e tchau!